E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto em que vocês estão me perguntando muito que no caso é sobre a personal. No caso, a personal Amanda, aquela onde a gente se conheceu em um vídeo aonde eu tava pedindo esmola vestido de mendigo com a minha XJ6. Tipo, foi nessa cena aqui em que eu conheci ela. Se liga só. É, eu queria comer alguma coisa, não sei, um lanche, um sanduíche, um pão. Sim, pra mim comer, porque é complicado, viu? Passar fome é uma coisa que eu nunca imaginei na vida que ia acontecer comigo um dia. E tá acontecendo. Eu ia estar com vários casos, se eu pudesse eu ajudava bastante gente, é difícil mesmo. Não consigo nem imaginar. Sim, é complicado mesmo, viu? Eu vou te ajudar, mas eu espero que eu tô te ajudando de coração. Eu espero que você pegue esse dinheiro e que você compre alguma coisa pra você comer, tá? Não, que você puder ajudar, se for de coração, entendeu? Quando tem certeza que Deus vai te recompensar em dobro. E tipo assim, eu conheci ela dessa forma, inclusive depois a gente até saiu pra comer um lanche. A gente comeu um lanche, tomou ali um refresquinho ali, comeu, se eu não me engano, até umas coxinhas a gente comeu. E rapaziada, eu tinha feito um combinado com ela. Não sei se vocês se lembram. Eu tinha combinado com ela, acho que foi por telefone, se eu não me engano, que se a gente saísse pra começar a dieta... O meu papo, começar a dieta, seria essa saída da gente ir comer alguma coisa juntos, da gente sair pra bater um papo. E ela aceitou e foi junto comigo. Só que eu fiquei de treinar com ela e acabei não indo até agora. E tem bastante gente me perguntando sobre isso e sobre mais coisas sobre ela. E eu vou responder nesse vídeo de hoje, mas eu quero responder aí a moda antiga, que vai ser dando um rolezão de moto, né? Vou pegar aqui minha XRE pra gente fazer esse motovlog aí. Vou pegar a XRE aqui, ó. Já vamos ligando ela falando nisso, né? Aí, ó. Aí, moleque. Mano, essa moto é braba, hein, tio? Meu medo é cair na piscina aqui, que eu preciso tirar... De mirar mais pra... Aí. Ela tá aí neutra? Mano, o sol tá tão forte que eu nem vi que tá vindo neutra lá. Olha aí. XRE zona. Mano, eu preciso aprender a mudar o horário dela aqui no painel, sabe? Eu não sei fazer isso ainda. Se você souber, comenta aí. Quem aí tem XRE, comenta aí pra mim pra me dar uma força, mano. Porque eu realmente não sei como que faz, tá ligado? Pra pegar e resetar ali no painel. Eu sei que é assim, rapaziada. Vamos sair daqui, que eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, o que que aconteceu entre eu e a personal. Beleza? Quero saber qual que vai ser a manobra que eu vou ter que fazer pra sair com a moto daqui. Porque ela entrou por ali. Mas pra cá não tem espaço. Eu queria fazer uma manobra doida aqui, rapaziada. Mano, então acho que eu vou fazer uma rampa aqui dentro de casa, hein? Opa, ó. Vemos aqui, né? Vem aqui. Né? Opa. Mano, essa moto é alta, véi. Rapaziada, mas não é uma moto louca, mano. Chave. Chave, chave, chave. Falei, já tem muito de vida pra fazer escape só o cano dela. Já vou ver isso aí, já voltando, mano. E lembrando, viu, que tá rolando uma rifa dela. Você pode ganhar ou essa moto ou 20 mil reais pra concorrer com 5 mil pessoas apenas, tá? Link tá na descrição aí da rifinha dela. E tem do iPhone 12 Pro Max também, ou 7 mil, que é apenas 2 reais. Mas se fosse vocês, é na moto, viu? Porque aqui o bagulho tá mais chave, hein, rapaziada. Bom, vamos sair daqui pra me explicar pra vocês o que que aconteceu aí, né? Entre eu e a personal. Bora lá, abrir o portão aqui e marcha. Aí, 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 aí. Gente, assim, pra que vocês entendam, né? Acho que, assim, vocês têm que entender o meu lado aqui também, né? Entender os dois lados. Ela foi muito gentil e cumpriu com a palavra, né? Falei pra ela, assim, pra gente sair pra comer, pra pegar e conversar um pouco. E aí, a gente pegar e fazer nossos treinos, né? Fazer um treino. E ela cumpriu. A gente saiu, comemos lá. Tem uma coxinha que, por sinal, tava muito boa. E essa grama aqui tá me chamando pra fazer uma trilha de XRV, mas não vamos perder o foco do vídeo, né? Eu sei que, assim, ela cumpriu ali com a palavra dela, né, mano? Tipo, ela falou, não, beleza então, mas você vai treinar. E aí, a gente foi lá, comeu aquele dia, né? Logo em seguida, eu deixei ela perto do shopping, que tinha uma amiga dela esperando ela, que elas tinham combinado de sair, né? E depois desse dia, eu não encontrei mais ela. E ela me cobrou esses dias atrás do treino. Ela falou, tá, e o nosso treino? Eu sei que você tem uma rotina corrida, mas você falou que é treinar, bebê. E é disso que eu tô falando, dessa rotina corrida. Vocês têm visto que, ultimamente no canal, não tem acontecido de eu deixar sem vídeo, ou de eu estar postando vídeo velho, igual eu tava fazendo uma época onde eu tava bem pra baixo, né, rapaziada? Uma época ruim aí, que teve esse ano. 2021 não foi o ano do 0,21, né? Mas, enfim. E, mano, ultimamente eu tenho postado vídeo certinho. Às vezes dá uma atrasada, às vezes, tipo, pode acontecer alguma coisa, né? Só que eu tenho postado certinho. E, moleque, vou falar pra vocês. Se postar dois vídeos por dia no YouTube, sem avacalhar, mano, é uma tarefa muito hard. Muito hard, rapaziada. Pode ser, mano, muita gente aí, viu, que, tipo, provavelmente ia dar ruim na hora de pegar e começar a fazer essa frequência de vídeo tão alta. Isso aí, tipo, é uma tarefa difícil, sabe? Uma tarefa que, tipo, acaba, como se diz, mano, ocupando muito tempo. E não só o tempo, né? O tempo, eu acho que acaba sendo de menos. Só que, oi, tô pegando a partida com a irmã engatada? Não vai, né? Só que, assim, já serve até de dica, né? Pra quem quer ser youtuber, pra quem se inspira nesse trabalho meu que eu faço. Eu gosto muito desse trabalho meu. Vocês não têm noção. É, tipo, parece que eu nasci pra isso, tá ligado? Só que, mano, vocês veem que a maioria dos vídeos eu gravo de dia, com sol, né? Por quê? Porque os vídeos, na noite, a galera assiste menos. Ah, mas que eu assisto. Assiste, beleza. Mas, em geral, assistem menos. E, por isso, eu acabo gravando sempre durante o dia. E, à noite, eu acabo, tipo, pensando muito em vídeo. Pensando muito mesmo, sabe? Que nem... A noite passada, eu deixei de sair, tá ligado? Deixei de ir em um lugar com a mina aí que eu curto. De vez em quando, ficar com ela. Pra pegar e ficar pensando em vídeo. E aí, ó, pra você ver. Como que... Aí começa a parte ruim, né? Se eu não fui pra balada, outro foi, filho. Entendeu? Só que, né? Agora eu sou solteiro. Eu não namoro. Quando eu tava namorando, beleza, né, rapaziada? Mas solteiro, quem divide, multiplica. Essa é a verdade. E, mano... Tipo, ultimamente eu não tô tendo tempo nem pra descansar certo direito. Porque, muitas vezes, eu acabo dormindo na casa de gravação. Ou na minha mãe. E, tipo, no começo, né? Quando eu comecei a morar ali com a minha mãe. A gente sempre... É... Dormia ali. Né? Eu, minha mãe e meu pai. E... Eu voltei a publicar vídeo certo. Comecei a fazer as coisas certas. E o que aconteceu? Comecei a dormir na casa de gravação. Tá ligado? Muito. Por sinal. E, tipo... Pra vocês terem uma ideia. Por que comecei a dormir na casa de gravação? Porque lá... Eu tô pensando em vídeo, mano. Tem vezes que eu vou até duas, três da manhã. E aí, tipo... Esse... É basicamente também o mesmo motivo... Que eu acabei avacalhando de parar de treinar. Aquela vez. Quando eu emagreci bastante. Fazendo dieta. Vocês lembram? Então. Eu parei de treinar por isso, mano. Porque começou a virar uma correria do caramba. É... Nas minhas gravações. Nas minhas coisas. E com isso. Eu acabei começando... A pecar na produção dos vídeos. Né? Tipo... Treinando muito. Muito focado em academia. Eu acabei... É... Pecando nos vídeos. E quando eu começo... A fazer, tipo... Muito vídeo. Pessoal. É muita coisa louca pra vocês. Vocês não tem noção das coisas que me passam na cabeça. Quando eu tô criando vídeo, sabe? É uns bagulhos loucos mesmo. Tipo... E, tipo... Isso... Acaba daí... Cortando o tempo que eu teria pra ir lá. Puxar um ferro. Pra fazer uma corridinha. Eu não sei se vocês entenderam. Qualquer coisa. Eu faço um vídeo explicando aí. Como que é ser um youtuber. Vocês me deixem nos comentários, né? Mas, enfim... O que aconteceu entre eu e ela... É que... Essa ocupação minha... É... Tem, de certa forma... Atrapalhado... A gente pegar... E... E sair. E sair pra treinar, né? Sair pra comer... Ela não vai topar aí de novo. Vai ter que ser pra treinar. Eu acho que... Se eu for dar uma treinadinha... Quem sabe... Ela não chama... Ela não aceita, né? Na moralzinha ali. Na amizade. É... E o que aconteceu foi isso, mano. Sabe? Não sei se vocês entendem... Né? O que que... O que que... É isso. Essa forma que eu tô explicando. Né? Que atrapalha. Né? Eu acho que eu acabo trabalhando, às vezes, mais à noite do que de dia. Pra falar bem a verdade. E... Tá seguindo essa forma. Vou tentar falar com ela. Vou encostar aqui. Vou comprar um negócio logo ali. E deixa aí nos comentários o que que vocês dizem a respeito disso. Vou estar de olho no comentário de vocês aí. Capricha. Beleza, rapaziada? É isso. Vamos ver nesse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui! E é nóis. E é nóis.